O lixo passa, joga as garrafas no chão e ninguém recolhe mais, fica aí no chão Saco, eles deixam no chão Oxê, que serviço é esse? O cara bota no saco, ele tira do saco e joga na rua O saco deixa na rua, o saco Que serviço mal feito é esse? Oxê